Fala, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre análise combinatória. A gente nem gosta, né? Aqui a própria Alexandra Maia foca na aula, porque análise combinatória vale a pena, né? É muito interessante. Olha só essa questão, pessoal. Uma sala tem 50 lugares. De quantos modos 48 alunos podem sentar-se? Olha, se a gente tivesse 50 lugares e 50 alunos, bastaria a gente permutar, já que todos ocupariam, cada aluno ocuparia uma posição e todas as posições seriam ocupadas, não é verdade? Mas aqui a gente tem um número maior de lugares do que de alunos. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente primeiro precisa escolher quais dos 48 lugares os alunos vão se assentar. Então, como aqui é apenas uma escolha, a gente vai fazer uma combinação. Então, de 50 lugares, a gente vai escolher 48 para eles se assentarem. Beleza. Uma vez que os lugares já estão escolhidos, que nós fizemos exatamente dessa maneira, o número de maneiras de escolher 48 lugares em 50, a gente vai distribuir os alunos. Então, veja bem, de quantas maneiras 48 alunos podem se assentar em 48 lugares. Bom, se o número de lugares é igual ao número de alunos, então basta a gente trocar os alunos de lugar, uma vez que os lugares, os 48 lugares já estão fixados. Então, de quantas maneiras nós fazemos isso? Trocamos os alunos de lugar nos 48 lugares? 48 fatorial. Certo? Então, vamos abrir isso daqui. Então, tem que acontecer isso e isso. É uma multiplicação. Então, como que a gente abre a combinação? É o de cima fatorial sobre o de baixo fatorial, dividido pela diferença, multiplicado aqui embaixo, pela diferença entre os dois fatorial. 50 menos 48 é 2 fatorial. E eu tenho que multiplicar por 48 fatorial. Inacreditável, não é? Esse daqui vai simplificar com esse. E qual que é a resposta? 50 fatorial sobre 2 fatorial. Letra B. Bem tranquilo, não é? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E aí, como que você resolveria essa questão? Deixe nos comentários também com uma sugestão para que as pessoas acompanhem a sua solução. E aí, se gostou da aula, deixa aquele like. Inscreva-se se não for inscrito e compartilhe para que o vídeo alcance outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. E aí, se gostou da aula, deixa aquele like. E aí, se gostou da aula, deixa aquele like. E aí, se gostou da aula, deixa aquele like. E aí, se gostou da aula, deixa aquele like. E aí, se gostou da aula, deixa aquele like. E aí, se gostou da aula, deixa aquele like.